Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais uma vez. Hoje eu tenho uma novidade para vocês do canal, tá? Uma novidade aí, uma conquista aí que eu consegui, Deus abençoou, né? Aliás, é Deus, né? É Deus na minha vida, é Deus que me capacita, é Deus que me dá condições para que eu possa realizar meus sonhos, meus planos, meus projetos, né? Acredito que seja assim na vida de todos, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a minha conquista, mas pera, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou usando. Dá uma olhadinha aqui nesse fogareiro, olha para vocês verem. Olha o detalhe desse fogareiro, para vocês verem. Como que ele já está desgastado, muito desgastado. Esse fogareiro está comigo aqui, mais ou menos, uns 12, 13, até 15 anos esse fogareiro está comigo, tá? E eu estava pensando em comprar outro fogareiro desse daqui, né? Eu gosto dele muito, a pressão boa, eu gosto dele, tá? Mas aí eu conheci um outro fogareiro, tá? Eu vi um amigo aí, fui na casa de um amigo, né? Uma cidade vizinha aqui, meu amigo, na casa do meu amigo Renan, é? E eu vi o fogareiro que ele comprou. Rapaz, eu fiquei apaixonado no fogareiro, tá? Fiquei apaixonado no fogareiro e eu demorei um tempo aí, mas acabei comprando. Eu quero mostrar para vocês hoje que fogareiro que é esse, tá certo? Eu vou deixar esse aqui do lado, aqui, ó, tá? Para eu mostrar para vocês. Vou pegar aqui, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou tirar aqui para ele da hora, ó. Vou deixar a rasteira aqui, para ficar mais fácil. Vou tirar aqui, ó. Olha aqui. Dá uma olhada. Só no visual, ó. Não estou fazendo propaganda, hein? Tá? Tá bom? Não é propaganda. Eu só estou mostrando... Só estou mostrando o que eu comprei, tá bom? Olha aqui, ó. A maletinha, você abre aqui assim, ó. Abriu ou fechei? Abriu ou fechei? Então abre assim, hein? Né? Abri, ó. Agora olha aqui dentro. Olha só. Olha só. Deixa eu colocar a maletinha aqui. Olha só que coisa chique. Olha só. Que fogareiro. Que coisa linda, linda, linda mesmo. Não tem como não gostar disso daqui. Tá certo? Olha aqui, vou mostrar para vocês, ó. Ó. Essa tampinha que a gente tira, tá vendo? É um plastinho que vem tampando aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui. Aqui, ó. Isso daqui, ó. É cerâmica, ó. Tá? Essa... Como é que fala? Essa gradinha aqui. Eu não sei como é que fala agora. Esqueci o nome. Né? Mas aqui é de cerâmica, tal. E ela envermelha. E... O vento não apaga. Muito bom, mozada. Isso aqui vem assim, né? Aí você pega e vira ao contrário. Assim, ó. Olha que maravilha. E a gente é top demais. Olha aqui, ó. E esse foganeiro que eu comprei aqui, vem com esses três refios, tá vendo? Ele vem com três refios. Tá certo? Olha aqui, eu vou tirar um daqui, ó. Tá? Vou tirar um daqui. E vocês vão ver, ó. Olha onde coloca ele. Coloca ele aqui, ó. Olha aqui, dá uma olhada para vocês. Olha aqui, ó. Deixa eu virar aqui assim para vocês. Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde vai o refio. Dá uma olhadinha aqui dentro, ó. Tá vendo essa pecinha aqui? Eu vou tirar ela, ó. Aqui, ó. Tá certo? Aqui você coloca aqui, ó. Nesse lugar aqui. Pera aí. Você coloca depois que fecha, né? Tá aqui, ó. Né? Você coloca ali. Isso. E você pode usar o bujão. Tá certo? Aí você pode também levar o bujão. Tá? Leva o teu bujãozinho. Você coloca a mangueira aqui. E liga aqui, ó. E você pode usar com o bujão também. Tá certo? Olha que bacana. Bacana, mas bacana mesmo. Deixa eu tirar aqui de volta. Agora eu vou colocar de volta aqui onde estava, né? E eu vou... Eu vou colocar o refio para vocês verem como que ele funciona. Olha aqui que top. Tira essa tampinha azul, ó. Tira a tampinha azul. Ó. Aqui tem um cortinho, ó. No refio tem um cortinho aqui, tá vendo? Então aqui tem uma travinha, ó. Esse cortinho aqui, ó. Tá vendo? Ele fica... É para não girar... Para não girar o refio. Beleza? Agora para você ver que interessante... Aqui na frente, ó. Eu tenho essa chave aqui, ó. Agora você presta atenção quando eu puxar a chave, ó. Ó. Tá vendo? Quando eu puxar, abaixar a chave aqui, ó. Ele vai ligar. Já está instalado o refio aqui, ó. Prático demais da conta. Eu estou mostrando isso, mas talvez vocês já viram isso. Até conhece esse fogareiro, né? Até conhece o fogareiro. Sabe como que funciona tudo, né? Mas para mim, no caso, é novidade. É novidade e eu estou passando para vocês. E eu gosto de passar as novidades para todos, né? Então, olha para você ver que bacana. Então, eu volto aqui, ó. Você usa, você abaixa aqui, você vai usar. E quando você acabar de usar, você volta de volta aqui para não ficar ligado o gás. Tá certo? Eu vou fechar aqui. Fechei o compartimento. E vou mostrar para vocês as outras funcionalidades. Dá uma olhada aqui, então. Né? Aqui vocês podem ver aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Essa posição aqui, ó. Isso aqui é o acendedor automático. Tá vendo, ó. Aqui é o acendedor automático dele. Tem essa vantagem também. É o acendedor automático. Eu vou colocar a tampa dele aqui. Tá certo? E eu vou ligar ele. Para vocês verem ele funcionar. Olha lá para vocês verem, ó. Vou ligar aqui, né? Isso. Para baixo está ligado. Liguei. Tá? Agora eu vou ligar o gás. Ó. Você gira o botão para baixo. Quando chegar no final, você força, ó. Ó. Acendeu. Já está aceso, ó. Olha. Chama azulzinho, ó. Daqui a pouquinho começa a vermelhar a parte de cima. Está vendo, ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Olha o fogo, ó. Olha. É um fogo. Opa. É um fogo bem limpinho, bem azulzinho. Quase não dá para você ver o fogo. Né? É interessante mesmo. Eu vou desligar. Tá? Você já viu o funcionamento? Eu vou desligar. Está vendo? Desliguei o fogo. Eu acabei de usar. Desliguei. Eu volto aqui. E o refil já voltou para o lugar dele. Já está desativado. Sabe? E aí, o que acontece? O interessante desse fogareiro é o seguinte. Segundo as informações que eu tive, esse refil dá para você cozinhar muita coisa. Dá para fritar o peixe. Dá para fazer arroz. Dá para cozinhar uma costela. Na bela do corga. E outra, a praticidade disso daqui. Olha aqui. A praticidade. Você pode colocar em cima do banco do barco. E ele não vai tombar nada. Esse aqui, ele já toma para cá, toma para lá. Um fogareiro aqui já toma para lá. Deixa eu colocar aqui. Às vezes você está só com a panela aqui, escorrega. Até cá eu já tive problema. Já caiu minha gordura no chão, meu óleo. Já caiu já uma vez. Então, isso eu falo porque já é experiência própria. E o refil é baratinho. Não é caro o refil desse aqui. Olha que custa menos de R$25,00 cada um. Então, não é caro. Então, esse... E eu queria mostrar para você esse fogareiro. Eu achei top demais da conta. Top, mas top mesmo. É? Top maravilhoso mesmo. Gostei a cor marronzinho bonito. E nós de vocês... Se algum de vocês for comprar um desse daqui, veja bem. Não é todos que tem. Que é de cerâmica, tá? Essa aqui, ó. Não é todos que tem essa... Nossa, eu queria falar o nome disso aqui. Eu esqueci de falar. Eu não sei como é que chama isso aqui direitinho. Eu sei falar, mas não sai nada. Mas beleza. Eles não são igual esse daqui, tá? Eles vêm com os ganchinhos assim, onde sai o fogo. Tá? Aqui eles já são até mais baratos do que esse. Tá? Mas esse aqui é um preço mais um pouquinho, né? Mais caro um pouco por causa dessa cerâmica que tem aqui em si. Tá certo? E aí é o seguinte, ó. Você acabou de usar, né? Vem com o manual aqui, né? Para você instalar certinho. Para você saber direitinho. E aí o que acontece? Você acabou de usar o fogareiro. Espera esfriar. Esfriou tudo. Para esfriadinho. Beleza? Você vira ao contrário aqui. Né? Coloca na tua maletinha. Aqui. Fechar a maleta. Fechou a maleta. Olha que bacana. Não, fala que isso não é bacana, né? É uma coisa chique. Olha aqui. Que coisa linda. Linda, linda. Linda. Lá vai dar para vocês, ó. Amei isso aqui, tá? Beleza. Isso aqui é um presente. Afinal de contas eu mereço, né? Vamos falar a verdade. Não é meu aniversário não. Mas eu mereço um presente aqui, entendeu? Mas eu agradeço a Deus, tá? Por esse presente aqui. Por determinadas condições de comprar. Tá bom? E eu tenho certeza que... Se você conhecia, está vendo novamente aqui, né? E se você não conhecia, está conhecendo agora esse fogareiro. Eu não estou fazendo propaganda da marca ou do fogareiro, né? Eu apenas comprei e estou mostrando para vocês, não é? O que eu consegui comprar aqui. Eu achei muito, muito interessante. E como sempre, no meu canal, eu mostro tudo que é interessante, tudo que eu aprendo, tudo que eu sei fazer, o que eu aprendo a fazer, eu compartilho com vocês. porque, afinal de contas, o meu canal é para isso. O meu canal é de criatividade e é uma criatividade para compartilhar com os amigos pescadores. Aí, ou não, né? Você não precisa ser necessariamente um pescador, mas se você gosta de criatividade, você está no canal certo. Tá bom? E aqui no meu canal, tudo que eu faço aqui, eu compartilho com os amigos. Tá joia? E você que está passando por aqui, gostou do canal, gostou do vídeo aí, deixa o teu like aí para ajudar o canal a crescer. Pode vir aqui do lado direito. Escreva o teu aqui, até um joinha aqui. Dá um joinha aí, do lado direito aqui. Inscreva-se, vai se inscrever aqui. Inscreva-se, ativa o sininho. Você ativando o sininho aí, todo o sininho aí, todos os vídeos que eu vou colocar no canal, você vai ficar sabendo primeira mão porque o YouTube te avisa quando eu saio o meu vídeo novo. Tá certo? Então, você que está passando por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like aí para ajudar o canal a crescer. E para muitas outras pessoas, ver este vídeo, não só este vídeo, mas todos os vídeos que eu tenho no canal que é para ajudar a todos vocês. Tá bom? Quero deixar um grande abraço para todos vocês aí, todos vocês aí do Brasil inteiro, de todos os Estados Unidos aí, do Brasil inteiro. E no exterior também, Alemanha, Inglaterra, Argentina, Paraguai, Uruguai, e tantos outros países aí que estão me assistindo aí, deixando seus likes, seus comentários aí. Beleza? E outra, pode mandar o seu comentário aí, tá? Fala para mim de onde você pesca, quando você está pescando. pode mandar até vídeo no meu WhatsApp, eu tenho um WhatsApp no canal aí, você que gosta de pescar, fazer as suas pescarias aí, às vezes você tem um vídeo aí, você faz um vídeo aí, se você quiser que eu coloque o teu vídeo no meu canal, para mostrar aí alguma coisa que você faz aí, tá certo? pode mandar o teu vídeo para mim aí, tá? Não pode ser um vídeo complicado por causa do WhatsApp, né? A não ser que você divide em duas partes porque o WhatsApp é dois minutos e meio só, tá certo? Então eu quero deixar um grande abraço para todos vocês aí, que Deus abençoe grandemente vocês, tá? E que seja a benção do nosso canal, beleza? Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser.